Para mim também, mesmo quando ela me chamou para ser monitor da terceira academia do Grão, eu fiquei também muito espantado, porque também era uma coisa que eu não esperava, sabe? Eu achava que eu estava totalmente despreparado para aquilo. Mas eu não quis perder a oportunidade, porque eu sabia que era um aprendizado a mais para a minha vida. E foi o que aconteceu aqui também. Acho que sim, até no nosso dia a dia mesmo, quando a gente vai procurar os professores para aprender alguma coisa, às vezes a gente fica meio intimidado, porque no caso das nossas escolas, todas as escolas, mas principalmente a nossa, tem professores que são grandes mestres, então é uma forma de aprender até a comunicar com eles, né? O prefeito autorizou a fazimentação das ruas e a canalização do esgoto. A Rita também teve uma ideia. O que é o problema dessa frase? Penso, logo existe. Portanto, como se existisse, fosse só relacionado ao pensamento, né? Ensinar é um ato de amor, antes de mais nada, eu sempre falo, mentira da modernidade que a gente aprende só com a cabeça, a gente aprende com a emoção do ser humano, é um ser que não dá para separar a emoção de razão, quanto mais eu acredito juntar, quanto a gente integrar as questões afetivas, as questões cognitivas, o objeto do conhecimento, quanto a gente mais tem que integrar, quanto mais amor, paixão daquilo que a gente está fazendo, mais vai gerar a realização das crianças, né? Então, o meu trabalho é como a palestra, esses ensinamentos que a gente teve aqui hoje, é mediar o conhecimento para o aluno e trazer essa questão da humanização da emoção para ele não só o saber, trabalhar o aluno como ser humano e não como objeto de aprendizado. Então, a escola é primordial no desenvolvimento de todo ser humano, porque é evidente que ele vai se reconhecer como parte do mundo. E as palavras dela me fizeram ir lembrando de tudo aquilo que eu acredito, de tudo aquilo que eu faço, que hoje eu trabalho aprendizando crianças com dificuldade de aprendizagem e eu sempre parco por esse caminho. Primeiro, o emocional. Se a gente tem um encontro emocional da criança, a gente sabe que a aprendizagem vem logo depois. Essa palestra é um divisor de águas e vai se melhorar muito, né? Trazendo ferramentas novas, né? De aprendizagem para os nossos alunos. Eu costumo dizer que, na minha vida particular, como professor, eu costumo dizer que aqui que você coloca amor, carinho, dá certo. E essa palestra veio só para agregar essa motivação, né? Essa verdade que eu sempre aprendi, já tenho aprendido há muitos anos. E vai contribuir, sim. E isso pode mudar muito se o curso da nossa educação é em patrocínio. Então, acho que a grande missão que fica é a questão da diversificação das formas de ensino para atingir a diversidade e a riqueza do ser humano. O ser humano é muito mais rico do que só cabeça, né? O ser humano é muito mais inteiro do que só cognição.